Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar uma palavra que se encontra no capítulo de Lucas 19, versículo de número 28. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isto, Jesus ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que chegando perto de Betfage e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, dizendo, E de aldeia que está de fronte, e aí, ao entrades, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, Por que o soltais? Assim lhes direis, Por que o Senhor precisa dele? E indos que haviam sido mandados, acharam como lhe dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram, Por que soltais o jumentinho? E eles responderam, O Senhor precisa dele. E trouxeram-nos a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, Bendito, ó Rei, que venha em nome do Senhor. Paz no céu e a glória nas alturas. Aleluia. Irmãos, Jesus, nesta passagem, devemos ver que já fazia horas em que Ele estava a caminhar. Os discípulos iam indo ao seu lado, mas de repente Jesus resolve parar. Talvez, quem sabe, os discípulos olhassem para Jesus e dissessem, Mestre, falta pouco para chegarmos, por que paramos? Já dá até para ver daqui a cidade. Mas o Mestre, conhecedor de tudo, resolve parar. Pois lembrou-se das Escrituras e do que os profetas haviam falado sobre Ele. E Ele veio para se cumprir as Escrituras. Irmãos, notamos que Jesus trazia em seu coração a pura obediência a seu Pai e a sua Palavra. Jesus chama dois de seus discípulos e os envia à cidade. Chegamos a ver, irmãos, na Palavra que Jesus fez um pouco igual a Moisés, que mandou doze espias para espiar a terra de Canaã. Mas Jesus, irmãos, tendo os doze ao seu lado, simplesmente escolhe dois. Ir de a aldeia que está de fronte, e aí entrares e achareis preso a um jumentinho em que nenhum homem ainda o montou. Soltai-o e trazei-o até mim. E se alguém vos perguntar, por que os soltais? Assim lhes direis. Porque o Senhor precisa dele. Assim, irmãos, os dois discípulos vão até a cidade. E tudo acontece como o Mestre anunciou. Irmãos, digamos que você comprou um carro novo. E de repente alguém chega até você e fala, Me dê a chave do teu carro, porque o Senhor pediu. Como você reagiria? Cadê a tua fé? Será que você concordaria como aquele homem concordou? E assim o fizeram. Soltaram o jumentinho e trouxeram ao Mestre. Notamos no versículo 35 que quando trouxeram a Jesus, irmãos, eles tiraram as suas capas e puseram sobre o jumentinho para que Jesus subisse acima dele. Eu quero dizer para os irmãos que a capa, ela representa autoridade. Ela representa, irmãos, unção, identidade espiritual. Mas vejamos que no versículo 36 nos diz que eles também entraram, tiraram as suas capas e colocavam no chão para que o Mestre passasse. Aí é o que nós vemos a diferença em seu ministério. É aí que está a diferença. Cumprir a risca tudo o que Jesus falou. Zacarias 9, 9, há 450 anos antes de Cristo, ele profetizou sobre o Messias. Alegra-te, ó filha de Sião, o teu rei está chegando. Alegra-te, ó Jerusalém. Quer dizer, irmãos, que Jesus estava indo montado em um jumentinho que ainda estava mamando. Eu quero dizer que rei, que é rei, irmãos, não monta em jumento. Monta em cavalo. Napoleão passou debaixo do arco do triunfo, passando em cima de um cavalo branco, exibindo toda a glória da França. Davi num cavalo branco. Salomão num cavalo branco. Todos aclamados como rei, imponente, olhando de cima para as pessoas lá de baixo, orgulhosos, cheios de intrepidez. Mas Jesus, irmãos, é aquele que vem de baixo. Ele olha de baixo para cima. Jesus te vê no teu íntimo. Ele olha direto, irmãos, para o teu coração. Atos 9 diz que Paulo caiu do cavalo porque, seguidor de Jesus, irmãos, ele não anda a cavalo. Ele tem que andar de jumento. Ou você desce, ou você cai do cavalo. Aclamado por palmeiras, entrou Jesus em Jerusalém. Agora, provavelmente, Jesus mandou devolver, irmãos, o jumentinho para o dono, que volta cheio de adornos. Aquele jumentinho, irmãos, eu quero dizer, irmãos, que já não é o mesmo. Já estava mais lavado, mais limpo, mais raspado, mais liso, e ainda adornado de linho. Certamente o dono dele não o colocou mais na cocheira. Ele teria um lugar de destaque. Ele seria diferente, irmãos, em sua casa. Quando passou pelas mãos de Jesus, ele se tornou, irmãos, diferente. Assim é com aquele que passa pelas mãos de Jesus. E você está nas mãos de quem? O que precisa para que você mude? Mude, mudar. Mudar de rumo. Mudar de direção. Deixar as coisas erradas e fazer o certo. Buscar mais a Deus. Deixe Jesus, irmãos, fazer a diferença na tua vida. Deixe Ele se tornar diferente. Tem muito mais valor aquele que se torna diferente, aquele que passa nas mãos do Senhor, irmãos. Eu quero dizer, irmãos, que você é escolhido do Senhor. Você foi escolhido. E quando você passa nas mãos do Senhor, você é lapidado. Você muda a direção de tudo. Jesus te renova. Creia, toma posse dessa palavra em nome de Jesus.